Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E a pastoreca Renale da Carvalho está com a sua vida bem complicada. Ela que está na mira da Polícia Federal por lavagem de dinheiro e associação a organizações criminosas. Você quer ficar por dentro disso? Sabe o que está acontecendo, o que ela está praticando e o que o povo não vê? Muito dinheiro caindo, né? Então acontece essas situações. Trago detalhes para vocês já já depois da vida. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, vem para cá. Você que ainda não é inscrito e você que já é inscrito, tem o meu forte abraço. Seja muito bem-vindo. Essa casa também é sua. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero muito contar com vocês para alcançarmos essa marca. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Gosto. E todos os dias estão lá às duas da tarde com informações jornalísticas para vocês. O link na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, o meu Instagram e o meu call-in. Lá no Instagram, eu lhe atendo no direct, né? E se a minha assessoria estará lhe atendendo ou eu, dependendo da situação. Mas lhe atenderemos com o maior carinho. O link na descrição do vídeo. Você me segue lá, eu sigo você de volta. Prezados, a Renalida Carvalho parece que está dando tiro no próprio pé. Essa mulher que é uma charlatona, né? Uma mulher totalmente fora de qualquer contexto cristal. Uma mulher totalmente ateia, totalmente endemoniada, endiabrada. Totalmente uma mulher com espírito de Jezabel. Uma mulher com, como o pastor falou, uma prostituta espiritual, né? E agora ela está na mira da Polícia Federal. Tudo isso porque ela está associada, fazendo lavagem de dinheiro, e associado a uma certa organização criminosa. E vamos ler aqui o texto que nos passou aqui, com os nossos amigos lá do Fuxico Góspio. E diz o seguinte, ó, para você entender melhor. A pastora Renalida Carvalho, pastoreca, né? É, extremamente popular nas redes sociais e com seu ministério itinerante, foi alvo de uma grave acusação nesta quinta-feira, agora dia 28. De acordo com o perfil reserva do Instagram da polêmica da E... É, alguma coisa aqui. Renalida lava dinheiro para a advogada e influencer Diolane Bezerra, que recentemente foi alvo de uma operação da PF. Gente, isso aqui é coisa séria, né? É... A pessoa se envolve com muito dinheiro, pique o Pix agora, Pix de 42 reais, Pix para fazer oração pelo povo. Essa mulher realmente, ela precisa ser barrada urgentemente, né? É... Eu vou ler esse texto aqui, ó, e vou botar na tela para vocês, porque é um texto oficial que chegou para nós, através aí do Fuxico Góspio, e o seguinte, ó, o texto é bem complexo, então tem palavras que eu não vou pronunciar, mas vai estar no texto para vocês lerem, tá? Não é apenas por isso, ela lava dinheiro para o... pontinho. A faculdade dela foi paga para o... pontinhos. Pontinhos, aí é que fala aqui, Marcolinha, né? Aliás, ela depositou grana alta em conta da filha de Marcolinha. Ela é sobrinha da esposa de Marcolinha, né? Aqui repete, de Marcolinha. E o... pontinhos. Pagou a faculdade dela e da Daiane. A pastora Renálida lava dinheiro para a Deolane. A pastora Renálida lava dinheiro para... Aliás, a Beatriz Navarro lava dinheiro para a Deolane. Ela recruta traficantes através de audiências e se relaciona com eles. O escritório dela recabe em pagamentos em dinheiro. e não declara impostos. Ela é envolvida na cancelamento, né? Do CPF do MC Kevin, que era o marido da Deolane, né? Existe uma dívida de 300 mil reais. Também tem... O GR6 também tem envolvimento. E o pontinhos aqui. A PF já teve acesso à quebra de sigilo bancário e o COAF quebra de sigilo telefônico. E já recrutaram tudo. Aliás, já escutaram tudo. Os inquéritos estão sendo feitos e as investigações continuam. Ela vai ser detida antes das eleições. A paz do céu. Caldeirão está fervendo. Isso aqui é uma informação que chegou para nós oficialmente através do site Fuxico Gospel. Estamos trazendo para vocês. Realmente, o circo está se fechando em torno dessa pastoreca. E olha, digo uma coisa para vocês. Vai cair ela. Vai cair a Deolane, que é a ex do MC Kevin, né? Que se autocancelou o seu CPF. E ele também vai respingar, olha o que eu estou dizendo, no Leonardo Salles, que estavam todos acumulados ali. Vocês notaram que ambos subiram, né? Financeiramente, muito, muito, muito rápido. Frutos dessas lavagens de dinheiro aí, dessas corrupções. Usando o evangelho para suas práticas criminosas. É isso aí que está. Então está aí essa matéria para vocês. Fique aguardando aí que nos próximos capítulos muitas coisas vão acontecer, não tenha dúvida. A conclusão aqui da matéria diz que até o fechamento desta matéria, a pastoreca aí ainda não havia se manifestado sobre as acusações. Ela não vai se manifestar. Ela não vai juntar provas contra si própria. Claro que ela vai nomear advogado, se é que já não tem, e vai tentar se defender muito aí de uma forma muito escondido, né? Da mídia. Mas aí está. A casa está caindo para essa pastoreca pilantra que está aí enganando o povo. E aí vocês vão ver realmente esse povo aí que vão para as redes sociais. Ai, a santa mulher de Deus, eu dou dinheiro mesmo porque é para obra. Está aí, ó. Financiando ações criminosas dessas pastorecas aí. A casa vai cair, hein? As máscaras estão caindo. E aí nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas não esqueça, estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Me encontra no Instagram. Estou lá no direct esperando lá. A minha assessoria lhe espera, eu lhe espero para lhe atender com o maior carinho. Vamos indo? Mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Mundo Góspel para vocês.